Oi gente, tudo bem? Hoje eu queria mostrar para vocês um pedacinho aí da reforma aqui de casa, né? E eu queria mostrar para vocês aqui minha cozinha que a gente acabou de pôr gesso. Eu não gravei antes, eu acabei esquecendo de gravar antes para vocês, mas isso daqui logo será transformado, né gente? Porque a gente vai transformar esse lugar aqui, tá? Bem da hora. E eu estou fritando polenta, então não liguem o barulho, tá? Eu aliás amo, sabe? Porque eu às vezes faço polenta só para gelar um pouco e depois fritar, porque a parte que eu mais gosto é de polenta frita. Então gente, daí aqui é minha sala, que está uma zona, eu não sei nem como é que eu tenho coragem de mostrar aí, gente, que vergonha. Mas faz parte da reforma nessa bagunça, não tem como fazer reforma sem bagunçar. O que eu queria mostrar para vocês é que aqui a gente não tem mais o quartinho e eu estou querendo mostrar isso logo porque a gente já está na reta final disso tudo, né? E o quartinho da minha filha era aqui, por isso que está aquele negócio desmontado ali, tá vendo? Era um lustre de balão, tá vendo ali? É por isso que está esse negócio desmontado e ali a parede do meu marido está tirando tudo a tinta ali para poder passar a outra e agora o quartinho dela fica lá naquela porta lá, tá? Em cima da escada é onde sobe para o nosso quarto. Daí lá em cima tem um banheiro e um quarto, que um dia eu vou mostrar para vocês também, tá bom? Mas eu queria mostrar mesmo a parte da reforma, que lá em cima é a única parte que não está sendo reformada da casa. E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Aqui, meu marido que pôs também, olha só Essa parte aqui eu achei muito legal Aqui, ó, de gesso, sabe? E esse detalhe das pedras, gente, eu achei muito legal É umas pedras, na verdade, de gesso, né? Dá um efeito de pedra, assim É umas placas de gesso que meu marido comprou e daí ele vai colocando Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Então, esse é um pedacinho E aí, eu só queria mostrar rapidinho pra vocês Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Olha só Aqui o quarto da minha filha que eu falei pra vocês Que era Tá vendo? Esse daqui era um lustre de balão Então, por isso que ele tá aqui Todo caído Mas eu vou mostrar tudinho pra vocês Quando ficar tudo pronto Beleza?